Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, pessoal, eu quero mostrar pra vocês o passo a passo desse lacinho aqui, ó. Um lacinho bem delicadinho, fácil e rápido de fazer. Ideal pra usar sobras de linhas e com esse lacinho aqui vocês podem colocar numa faixinha de meia, numa tiarinha, pode decorar um sapatinho, pode colocar no bico de pato, numa xuxinha, no que mais a imaginação de vocês permitirem vocês colocar. Aí, pra fazer esse lacinho, pessoal, nós vamos precisar aqui da agulha 1.75 e a linha que eu vou mostrar o passo a passo, pessoal, vai ser essa aqui, ó. A cor é 6556, a tex é 378. Pra fazer esses lacinhos aqui também, eu usei a tex 378. Mas se vocês quiserem ele menor, vocês podem usar uma agulha e uma linha mais fina aqui, e usando a mesma quantidade de pontos que vai ficar menorzinho. Ou se quiserem maior, né, pode usar uma linha mais grossa, uma agulha adequada com a linha, né, que vai ficar maior ainda. Então, vamos começar. Aí, antes de começar aqui, pessoal, eu quero pedir a vocês que se inscrevam aqui no canal, né, que ativem o sininho, deixem os comentários, né, qualquer dúvida aí podem colocar nos comentários, comentários, sugestões de vídeo também, e vamos pro vídeo, pessoal. Vamos começar aqui, né, vamos fazer... Sete correntinhas aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Fizemos aqui sete correntes. Vamos aqui, ó, duas laçadas na agulha, vamos contar aqui, ó, uma, duas, três, quatro. Na quarta corrente, vamos fazer aqui o nosso primeiro ponto alto duplo, que é esse que a gente dá duas laçadas na agulha, ó. Fiz um, na mesma correntinha, vou fazer o segundo ponto. Duas laçadas na agulha, pessoal. Laçada na agulha de novo, na mesma correntinha, mais um ponto alto duplo. Ó, já fizemos aqui três pontos altos duplos, né? Agora, a gente vai fazer um ponto alto na mesma correntinha, ponto alto só com uma laçada. Vamos lá, agora, pra nossa próxima corrente, que ficou quase escondidinha. E vamos fazer um ponto alto, ó. Faço aqui um ponto alto. Agora, vamos lá pra nossa próxima corrente. E vamos fazer um meio ponto alto, ó. Fiz um meio ponto alto. Nessa nossa última correntinha aqui, a gente vai colocar cinco pontos baixos, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Coloquei aqui meus cinco pontos baixos. Vou lá no mesmo lugar onde eu coloquei um meio ponto alto e coloco um meio ponto alto. Vou lá no próximo e coloco um ponto alto. Vou aqui no próximo, onde eu coloquei os pontos altos, né? Na mesma correntinha. Coloco um ponto alto. E agora, eu vou fazer três pontos altos duplos. Que eu faço dando duas laçadas na agulha. Aí, aqui, pessoal, ó. Fiz meus três pontos altos duplos, né? Agora, eu faço aqui, ó. Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui dentro, ó. No mesmo lugar onde eu fiz os pontos. E vou fazer um ponto baixíssimo. Vou lá onde eu fiz o ponto alto. Faço um ponto baixíssimo. Aonde eu fiz o meio ponto alto, faço um ponto baixíssimo. Onde eu fiz os pontos baixos, faço um ponto baixíssimo, ó. Fica desse jeitinho aqui. Aí, aqui nos pontos altos, pontos baixos, né? Aqui, um, dois. No terceiro ponto baixo, eu faço um ponto baixíssimo, ó. Ficou desse jeito. Agora, aqui, a gente vai fazer o outro lado do lacinho. Vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Duas laçadas na agulha, conto um, dois, três. Na quarta correntinha, vou fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui, ó. Vou fazer três pontos altos duplos, né? Com duas laçadas na agulha. Fiz um, dois, três. E agora, um ponto alto na mesma correntinha, no mesmo lugar. Um ponto alto. Vou lá na minha próxima correntinha e vou fazer um ponto alto. Agora, vou lá na minha próxima corrente e vou fazer um meio ponto alto. Esse que a gente passa tudo de uma vez. E aqui, na nossa primeira correntinha que a gente fez aqui, vamos fazer cinco pontos baixos, ó. Um. Dois. Aí, viro pra cá, né? Três. Quatro. Cinco. Ó, fica desse jeitinho aqui mesmo. Fiz os cinco pontos baixos. Próximo ponto. Meio ponto alto. O próximo. Um ponto alto. E agora, aqui dentro, vou colocar um ponto alto e três pontos altos duplos. Que é aquele que a gente dá duas laçadas na agulha. Aí, fiz aqui, pessoal, meus três pontos altos duplos, né? Agora, eu faço uma, duas, três correntinhas. Vem aqui dentro, ó. E coloco um ponto baixíssimo. Vou lá no pontinho onde eu fiz o ponto alto. Faço um ponto baixíssimo. Aonde eu fiz o meio ponto alto, faço um ponto baixíssimo. Aonde eu fiz os pontos baixos, faço um ponto baixíssimo. E agora, conta aqui, ó. Um ponto baixo. Faço dois pontos baixos. E no terceiro ponto baixo, ó. Colocando aqui desse jeitinho. Eu vou fazer aqui mais um ponto baixíssimo. Aí, fiz aqui um ponto baixíssimo, né? Ó, ficou desse jeito aqui. Agora, eu corto a linha deixando um pedacinho assim, pessoal, ó. Não cortem aqui muito pertinho. Deixem um pedacinho assim, mais ou menos, desse tamanho. Aí, pessoal, ó. Puxei a linha aqui, né? Ó, desse jeitinho. Agora, a gente vem aqui por trás. E vamos puxar ela aqui pra trás dos coraçõezinhos, ó. Pronto. Não vamos cortar essa linha aqui. Essa aqui, ó. Essa aqui do início, pode cortar ela já. Agora, a gente vai fazer outra parte igualzinha a essa, ó. Então, vocês vão fazer outra parte igualzinha a essa que eu mostrei, seguindo a mesma quantidade de correntinhas, mesma quantidade de pontos. Do mesmo jeitinho que vocês fizeram essa parte, vocês vão fazer outra parte agora. E quando vocês terminarem essa segunda parte, vocês não cortem a linha, tá? Então, eu vou fazer aqui minha segunda parte. Não vou cortar a linha, porque depois a gente vai unir as duas partes fazendo a carreira de acabamento. Aí, aqui, pessoal, ó. Tô com as duas partes, né? Fiz duas partes iguaizinhas. Aqui, a segunda parte, eu não corto a linha igual eu cortei na primeira. Então, aqui, pessoal, a gente vai pegar agora essa, ó. Esse lado aqui, que é o lado que fica do avesso, vai ficar com o lado avesso dessa, ó. Então, a gente vai pegar assim, ó. Pegar desse jeito. Vamos vir aqui, ó. No primeiro pontinho que a gente tem aqui. Com o primeiro que a gente tem aqui no outro, ó. Vamos pegar desse jeito aqui, ó. Pegando as duas partes. E vamos começar a unir aqui essas duas partes, ó. Então, vem aqui, ó. Faça aqui um ponto baixíssimo. Vem aqui, ó. Em cada pontinho, a gente vai fazer um ponto baixíssimo, pegando os dois lacinhos. Tanto o de baixo, como o de cima, ó. Aqui. Vou aqui no próximo, ó. Ponto sobre ponto. A gente não vai pular nenhum pontinho. Porque como tem as mesmas quantidades de pontos, então, dá tudo certinho, ó. E vamos assim, juntando uma parte na outra. E assim também, já estamos fazendo a nossa carreira de acabamento, ó. Vai ficar desse jeitinho aqui. Deixa eu só fazer mais um pouquinho aqui com vocês, ó. Cheguei aqui no meu último ponto, né? Agora, a gente tem as correntinhas. Então, nas correntinhas, a gente também vai fazer, ó. Vou pegar essa primeira correntinha aqui. Com a primeira correntinha do outro ponto. E vou fazer um ponto baixíssimo. São três correntinhas, né? Então, vão ser três pontos baixíssimos. Última correntinha. Com a última correntinha, ó. Fica desse jeitinho aqui. Aqui, onde a gente fez esse ponto baixíssimo aqui dentro, a gente vai fazer também, ó. Vamos fazer nossa agulha chegar aqui do outro lado, né? Ó, no pontinho. Ó. Assim. Vamos puxar, né? Aqui pra frente, fazendo o nosso ponto baixíssimo. Vamos agora na nossa primeira correntinha que tem aqui. Com a primeira correntinha que tem no coraçãozinho de baixo. No lacinho de baixo, né? Aí, pessoal, a gente vai fazer desse jeito aqui em volta do nosso trabalho todo, ó. Vai ficar desse jeitinho aqui. Vamos fazer aqui, ó. Depois, segue por aqui, vai por aqui, até chegar aqui onde a gente iniciou essa carreira de ponto baixíssimo. Então, eu vou fazer aqui o meu e já volto pra gente continuar. Vou mostrar aqui mais uma vez pra vocês como que tá ficando a carreira de ponto baixíssimo. Do outro lado vai ficando desse jeitinho aqui. Então, eu vou fazer aqui e já volto pra gente continuar. Aí, é aqui, pessoal, ó. Cheguei aqui onde eu iniciei, né? A carreira de ponto baixíssimo. Chegando aqui, corta a linha, deixando um pedaço aqui, ó. Igual eu deixei aqui. Aí, a linha do outro, da outra parte, né? Da primeira parte que a gente fez, eu deixei ela pro lado de fora. Não deixei ela lá dentro quando eu fechei, não. Então, tá puxado pra cá, né? Agora, venho aqui, coloco minha agulha aqui em algum lugarzinho, só pra puxar essa linha aqui pra trás aqui do coraçãozinho. Enroscou. Pronto. Puxei, né, pessoal? Ó. E ficou desse jeitinho aqui, ó. Agora, pessoal, é só a gente fazer o acabamento, né? E a gente vai pegar a nossa linha. Se vocês quiserem fazer da mesma cor, igual eu fiz aqui, ó. É só pegar essa linha que a gente deixou e começar a enrolar ela aqui no meio, ó. Dar algumas voltinhas. Ou, se vocês preferirem, vocês podem colocar a linha de outra cor, igual eu fiz esse outro aqui, já com uma linhazinha rosa aqui no meio, né? Aí, depois aqui, vocês podem decorar com alguma coisinha, se vocês quiserem, se vocês não quiserem deixar só assim. Vocês podem colocar perulazinhas, algum enfeitezinho aqui no meio. Se vocês estiverem achando muito simplesinho, se quiserem dar um toque a mais, né? Aí, pode colocar perla ou alguma outra coisinha pra decorar aqui o meio do lacinho. Então, aqui, pessoal, é só vocês darem, ó, com algumas voltinhas aqui assim, né? Apertando, ó. E arrumando. E depois, amarra pra não soltar, corta as pontinhas e fica prontinho o lacinho. Eu vou aqui, pessoal, amarrar o meu, dar algumas voltinhas e volto aqui pra mostrar pra vocês. Aí, aqui, pessoal, ó, amarrei já o meio do meu lacinho, né? Ficou desse jeitinho aqui. Fica muito lindinho nas tiarinhas, né? Nas xuxinhas, no sapatinho. No que a imaginação de vocês permitirem, vai dar pra aplicar esse lacinho, o lacinho coração. E, se vocês quiserem misturar cores, também dá pra misturar. Igual eu fiz esse aqui, o branquinho, né? Na carreira de acabamento aqui também, se vocês quiserem fazer de outra cor, ou da mesma cor que vocês forem fazer o miolinho do lacinho, também fica bem bonitinho, pessoal. E, de mais, quiserem colocar alguma pérolazinha aqui no meio, pode colocar também, que vai ficar bem fofinho, bem bonitinho. Vai dar sempre um charme a mais aqui no lacinho. Então, é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem nos comentários, que sempre que eu puder, vou responder. Se inscrevam, ativem o sininho pra vocês não perderem nenhuma notificação. Deixem o like de vocês também. Beijinhos, pessoal. E até o nosso próximo vídeo.